Ok Essa moto é sua? Sim Ô doutor Opa É meu filho, é meu filho, é meu filho Afasta aí, afasta aí Tranquilo 28 anos, precisa do papai vir na ocorrência, filho? Compõe, equipe de comando de Rokani está no patrulhamento pela área da primeira SE, que a PKRB está toda a rede, QSL QSL, vou apetar para os senhores TKS Tempo Encosta ai filho Opa, bom dia claro Bota a mão na cabeça, entre elas os dedos A mão atrás da cabeça, entre elas os dedos Fica parado E ai Ju, já tem passagem? Não, não Ok Essa moto é sua? Sim Ô doutor É meu filho Afasta ai Eu Você tem habilitação? Pera lá no seu carro Você é habilitado Ju? Sim Nunca teve problema com a justiça não? Não, não tenho não Trabalha com que? Não trabalha ainda Quantos anos tu tem? 28 De menor, o que você tem assinado? Oi? De menor, o que você tem assinado? Nada 28 anos 28 anos, precisa do papai vir na ocorrência filho? É, perdão Porra, já ta no... Que isso? Ele tava andando comigo Já é bem crescidinho né? Uhum Sim Essa moto ai tem documento Ju? Sim Tá no seu nome? Sim Tem algo de legal no banco ali? Não, pode né Dá uma chegada Steve Conferi aqui, não ta... ta new, deixa conferi aqui de novo E o capacete Ju, esqueceu em casa? 100 mil Ah, esqueceu né? Retrovisor, cadê? Emplacamento Isso aqui não é moto pra você ficar andando na via não Na via pública não né, Ju? Essa moto não tem, senhor Não é moto de trilha isso ai né, Ju? Não Não, não é moto de trilha não? Não Então, cadê o placa da moto então? Cadê o retrovisor? Não Oi Steve, liga a moto ali Steve Mano, eu acabei de comprar Acabei de comprar a moto Acelera isso aí Steve Esse cano é original, filho? É original? Oi, senhor Oi, senhor O cano dela é original? Sim, ta tudo original Sim, ta tudo original Vai lá Chama teu pai lá, Ju Ok Quero ficar com o Perster Quero ficar com a moto, não tem mesmo Quero ficar com a moto, não tem mesmo Qualquerquer coisa Qualquer coisa, que é o que é Qualquer coisa, que é o que é a moto? Qualquer coisa, o que é a moto? Qualquer coisa, o que é a moto? Com gentileza Aatkistar aí, Ju, bora Bora Vai Quem? Quem é esse aí? Bem, doutor, deixa eu te falar, essa moto era minha, certo? Aí assim que eu comprei ela ali na concessionária ali, eu só fiz a mudança na pintura dela. E essa moto, na real, ela não tem placa, emplacamento dela e não tem retrovisor. Se você quiser eu posso tá chamando o mecânico que mexeu, que fez a pintura dela, aqui pra tá confirmando o que que eu tô falando pro senhor. Beleza, deixa eu te falar uma coisa, o seu filho tava transitando e via pública com essa motocicleta, certo? Aham. Ele foi abordado já. Tá de boa, tá de boa, pega que cara que subiu lá, por gentileza, na contramão lá. Ok. Ele foi abordado aqui e lá ia ultrapassando o semáforo, que a gente viu muito bem. Certo. Ele tava sem capacete, sem a motocicleta dessa forma aí. Olha esse daqui é o mecânico aqui ó. Beleza, não precisa vir ainda não. Não precisa vir ainda não. Afasta aí, afasta aí, fica ali ó. É, não quero mudar o voo com a ocorrência não. Vai lá começar com ela, tá lá dentro do meu carro lá ó. Afasta filho, porra. Afasta porra. Como eu tava te falando, ele sem capacete né. Sem capacete, a motocicleta nesse estado. O senhor conhece bem de motocicleta que o senhor falou que era sua? Sim, sim. Olha a moto ali, os pneus, você sabe esse pneu que não transita em via pública né. Isso aqui são pneus pra fazer trilha. A motocicleta é no estilo de fazer trilha. E o teu filho tá muito errado. Ele, eu acabei de passar o dinheiro pra ele. Eu passei em torno de um milhão pra ele. Pra ele, e ele agora na concessionária ali tá comprando outro veículo. O que eu expliquei pra ele, esse aqui você anda até quando o dinheiro sair lá do meu banco lá. Pra você tá indo na concessionária tá comprando outro veículo aí pra você. Que não pode, não dá pra andar com esse veículo no meio da cidade. Que ele é mais pra trilha. É até isso que eu tava indo fazer agora, pegar o que eu comprei. Pois é ó, tava falando com o seu filho aqui. 28 anos nas costas. Eu acho que não precisa do senhor resolver B.O. pra ele até hoje né. Acho que isso aí ele já tava grandinho pra resolver as suas próprias coisas. Então é o seguinte, pra gente não ter mais problema. Que pra gente aqui já era preenção da motocicleta, multa sem capacete. Mas como o senhor já tá aqui presente, o senhor é responsável. Sim sim. A gente vai liberar dessa vez, do jeito que tá aqui. Mas é saindo daqui da ocorrência, já vai lá e resolver essas paradas aí. Não ok, a gente vai lá agora, nesse momento. Não, tão tranquilo. Vai lá. Tá liberado aí filho, bota o capacete depois viu. Ok. Assim que você subir na moto, o capacete ele tá aí no banco de trás aí. Você pode tá tirando aí. Ok. Vai lá, tão liberado. Obrigado hein. Valeu. Obrigada aí policial. Valeu. Parabéns.